O aumento no valor das passagens aéreas acontece por causa do aumento da demanda de passageiros. A Avianca, a companhia fora do mercado, os passageiros precisam procurar outras empresas. E elas, claro, aumentam o valor das passagens, o que é lamentável. Mas e o consumidor, que não tem nada com isso, hein? O que acontece? Será que precisa só pagar a conta mais cara? Será que ninguém pode defender aquele que até paga passagem aérea com muito sacrifício? Porque não é barato, né? Viajar de avião. A Jaqueline de França está ao lado do meu amigo advogado Plauto Voltz, especialista em direitos do consumidor. E aborda esse tema com ele. Oi, Plauto. Oi, Jaqueline. Boa tarde. Oi, Barazal. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo. Bem-vindo, Plauto, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, obrigado, Jaque. Obrigado quem nos assiste. Então, Barazal, você estava falando aí sobre o preço das passagens e realmente fica uma situação bem complicada, né? A gente é que sempre acaba pagando o pato, né? A reportagem mostrou aí que dobrou a ponte aérea Rio-São Paulo, bem complicado. E essa situação da avianca, a gente vai conversar aqui com o Plauto pra saber aí se a pessoa comprou a passagem, né? Plauto, explica aí pra gente. Comprei uma passagem pela avianca. Como é que faz? Dá pra conversar direitinho? Olha, é um grande problema isso aí. Isso vai gerar enormes dificuldades aí desses consumidores, né? E também quem comprou a passagem na próxima companhia que vai realmente honrar com essas passagens. Porque, assim, o consumidor tem direito de ser realocado nas companhias que estão em operação, né? Agora, imagine, vai ter uma superlotação. Pode acontecer o chamado overbooking, né? Ou seja, ter menos disponibilidades pra muitas passagens vendidas no mesmo voo, né? Então, assim, eu creio que a ANAC deveria intervir preventivamente nessa questão, tá? Primeiro, pra frear também essas questões do alto preço, né? Que não tem justificativa pra isso, né? Mas essa questão de realocar os consumidores são direito dele. Ou caso, se ele quiser ter de volta o valor da passagem, até pode. Mas na prática, infelizmente, isso não vai acontecer. E é uma situação bem difícil, porque a gente tá falando agora de período de férias, né? Tá terminando junho, férias escolares. Ou seja, tem muita gente que já tá com a viagem planejada, né? Sim, olha o tamanho do transtorno que isso tá sendo causado, né? Então, assim, o consumidor, como não foi ele que deu causa, ele tem direito de ser relocado em voos de empresas que já estão em operação ainda. Então, já entre em contato com essas empresas, entre em contato com a ANAC, já faça a reclamação pra você não ter dor de cabeça, não espere chegar no dia da viagem pra tentar resolver essa situação. Seja preventivo nisso aí. Se a pessoa comprou uma passagem e quiser mudar a data, de repente pra tentar fugir disso, dá pra fazer também? Mudar a passagem pra uma outra data? Sim, tem porque é o seguinte, o consumidor não foi ele que deu causa a essa remarcação. Então, é terminantemente proibido qualquer tipo de despesa, despesa administrativa de remarcação, enfim, o consumidor não é obrigado a pagar qualquer taxa nesse sentido. Então, tem o direito, sim, de tentar marcar uma nova data. Só mais uma perguntinha falando aí sobre essa questão da Avianca, quem comprou passagem, né, da Avianca, e já marcou lugar, marcou assento, porque você pode fazer isso muitas vezes, né? Pode, mas aí já é uma questão, né, de logística da empresa que vai absorver esses assentos, né? Então, assim, a preferência realmente é pra quem já comprou antes nessa determinada empresa, e aí vai ficar meio que à mercê da disponibilidade. É jogo de cintura, né? Sim, infelizmente, e tem que ser assim, tem que ser preventivo. Corra, não deixe pra última hora. Tá certo, Plauto, muito obrigada. Então, a gente segue aqui com o Plauto Holtz toda quarta-feira. A gente tem a presença dele aqui, o Barazal. Isso, parabéns. Obrigado ao Plauto Holtz e parabéns, viu, Jaqueline, pelo prêmio de mobilidade urbana que você ganhou.